Amo Karina És tudo para mim, não consigo viver sem ti Amo-te Eu amo Karina Eu amo Karina Eu amo Karina De verdade Foi o dia 2 de Abril que te conheci Foi desse dia, nunca mais esqueci Era um dia de calor, foi nessa cidade Lindo que encontrei o meu amor És tudo para mim, não consigo viver sem ti Eu amo-te verdade Karina Eu amo-te verdade Karina Eu amo-te verdade Karina Contigo vou até o fim do mundo Passo por bolica e me demora um segundo Já se passou 3 meses, temos muito para acordar Se desejas um bebê ainda te posso dar Karina Eu amo-te verdade para toda a eternidade Eu amo-te verdade para toda a eternidade Cuider Cuider Cuidar Cuider Cuida Cuida Agora Cuida 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 Obrigado.